Olá, tudo bom? Estamos aqui com o Leandro Cezinha, meu brother, tudo bem? Olá, ótimo. Cezinha, você está fazendo webinar com a turma aí? A pessoa está curtindo o webinar. Só que, cara, não está tendo emoção, bichão. A gente tem que pegar um dia bom. Que dia você acha bom fazer o webinar? Bom, o número que mais oscila ultimamente é o perro. O perro vai sair agora na sexta-feira. Sexta-feira, às 11h30. Vamos fazer o webinar do Operando Perro ao vivo para a galera? Vamos, vamos, fechado. E aí, pessoal, o que vocês acham? O webinar é Operando Perro com Cezinha e Índice. Topa? Fechou, Cezinha? Encaixa? Vamos, desafio? Vai ser legal, vai ser legal. Então, quero ver. Vamos, só no Índice. Sexta-feira, às 11h30, vai ser o perro. Você vai entrar que horas para começar o operar? Vamos começar às 11h, né? Fazer 11h a meio-dia. 11h, perro, galera. Cezinha. Espero vocês. Um abraço. Valeu.